Imagens de câmeras de segurança mostram o policial civil Eduardo Freire Pinto Guedes Filho, conhecido como Paquetá, chegando em casa no engenho de dentro. Ele percebe que está sendo perseguido e antes de abrir o portão, olha para trás. Em seguida, um dos criminosos rende o policial. A suspeita é que o bandido queria o cordão do agente. Perceba que, aparentemente, há uma discussão e uma possível resistência por parte do policial. Segundos depois, o bandido atira e foge na garupa de uma moto que dá cobertura à ação. Eduardo foi atingido por três tiros. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A divisão de homicídios investiga o crime. Mais cedo, o policial civil Marcos Aurélio Garcia Fonseca, de 45 anos, também foi vítima de bandidos. O crime aconteceu por volta de oito horas da manhã, aqui nesta rua do Andaraí, na zona norte do Rio. O policial teria reagido a uma tentativa de assalto. Houve troca de tiros e o agente foi atingido por pelo menos seis disparos. Um médico que passava pelo local socorreu o policial, que foi levado para o Hospital do Andaraí. Foi muito tiro, foi mais de 20 tiros ou mais. Um inspetor, lotado na delegacia de Vila Isabel, estava acompanhado da esposa. Ela foi atingida por estilhaços, mas passa bem. Um homem que passava na garupa de um mototáxi também foi atingido durante a troca de tiros. O rapaz chegou a se esconder neste posto de gasolina, onde foi socorrido. Eu estava fazendo um abastecimento, aí eu vi os tiros, me escondi atrás da pilastra. Aí depois o rapaz estava aqui baleado na moto, passando. Aí ele veio e se estirou aqui, para se esconder do tiroteio. Um dos veículos que teria sido usado pelos bandidos foi recuperado próximo ao acesso do Morro do Cruz, no Andaraí. O veículo, que havia sido roubado há quatro dias, passou por perícia. Na noite de terça-feira, um policial federal aposentado foi morto durante uma tentativa de assalto na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, bandidos em um carro anunciaram um assalto, mas Luiz Carlos Dias teria se recusado a entregar o celular. O agente foi baleado mais de uma vez. No local do crime, foram encontradas cinco cápsulas de pistola que vão passar por perícia.